O espaço que abrigava a sala do cinema que foi vendido, né? Então ontem pela associação comercial foi vendido o espaço onde tinha o cinema com valor abaixo da média pela imobiliária tinha especulação de 450 mil reais e foi vendido por 352 mil e 500 reais. Desde quando foi fechado o cinema, algumas pessoas me paravam na rua com a preocupação de que o cinema então estaria fechando e que muitas pessoas frequentavam o local nas sextas-feiras à noite. Conversando com um amigo meu, ele disse que a Câmara de Vereadores deveria fazer uma reunião com a associação comercial porque ele disse que ele era um frequentador assíduo com a sua namorada em todas as sextas-feiras, então virou uma rotina na vida dele se fazer presente para olhar um filme. Então com a questão do cinema fechando, então teriam que se deslocar de Montenegro, da nossa cidade, para outro local. Eu tenho preocupação, acredito que todos os outros vereadores também têm preocupação com relação ao fechamento do cinema porque muitas pessoas frequentavam este espaço e agora com esta venda não se sabe o que o comprador vai fazer, se vai fechar, se vai dar continuidade ao espaço. Até onde tem na matéria que consta aqui foi de que ele fez a compra com o projetor e com as cadeiras e com todos os equipamentos que estão presentes. Então eu espero realmente que ele possa dar continuidade que ele faça uma locação do espaço, que ele bloque e que então ele dê continuidade a esses filmes que a comunidade possa então estar presente e dar continuidade a esse trabalho e esse lazer que a gente tem na comunidade. Resta a gente esperar para saber o que vai acontecer porque vai depender diretamente deste empresário que fez essa compra. Então vamos ficar no aguardo, mas eu espero que... Permite-me a parte, vereador. Sim. Realmente é um tema importante, o senhor trouxe a discussão e mesmo sendo uma associação comercial da iniciativa privada eu acho que ela tem responsabilidade social com a comunidade acredito que nós deveríamos, a Câmara de Vereadores e sugestão minha que a gente então de forma coletiva, os 10 vereadores a gente solicite uma reunião com a associação comercial industrial de Montenegro com relação ao cinema para que eles possam nos esclarecer e também evidentemente com uma reunião com o proprietário que adquiriu seu Reinheimer Lajardin, que adquiriu o espaço para ver o que ele quer daquele espaço e eu acho que nós podemos negociar em nome da comunidade, somos representantes da comunidade a destinação desse espaço. Sabemos também de que com certeza se não houver acessibilidade a prefeitura não dará o alvará para o uso daquele espaço talvez o senhor esse comprou gato por lebre não sabendo de que vai ter que fazer um investimento bastante significativo ali em questão de acessibilidade ou talvez elevador, uma coisa nesse sentido então acho que o Adolfo Reinheimer, com certeza ele virá a esta casa dizer das suas intenções ao adquirir esse espaço e também eu acho que o que explorava o cinema também eu acho que poderíamos chamar, minha sugestão que a gente então procure aproximar as partes como Câmara de Vereadores e a gente possa então ajudar a comunidade porque é um espaço importantíssimo para a comunidade com certeza. Importante a sua pronúncia porque eu acredito que na verdade só tem a agregar essa reunião e posteriormente é isso vamos marcar essa data com certeza para fazer.